Quando eu planejei fazer medicina, eu planejei FPS. Você não é só mais um aqui, entendeu? Você é Ana Aurélia, você veio estudar aqui conosco, seja bem-vinda a FPS. Se formar na faculdade que eu sempre sonhei, em Pernambuco, a Faculdade Pernambucana de Saúde é sem explicação, assim, é coisa de sonho mesmo. Faça hoje mesmo sua inscrição para o vestibular FPS. Eleita pelo MEC a melhor faculdade particular de saúde do Norte e Nordeste. Você pode! MEC a melhor faculdade.